Hoje vamos relembrar o dia que o jovem Mikael Schumacher fez uma barbeiragem pra cima do Ayrton Senna, deixou o piloto brasileiro puto da cara, que gerou até uma discussão entre os dois. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Iubueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a se tornar membro do canal do Botequim GP, ser um dos nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, é só clicar aqui em Seja Membro e nos apoiar a dar continuidade a este projeto. Mikael Schumacher estreou na Fórmula 1 em 1991 no GP da Bélgica com a equipe Jordan. Apenas uma corrida foi suficiente para que ele fosse transferido para a Benetton já no final de 91 e em 1992 foi a sua primeira temporada completa e Schumacher já mostrava todo o seu talento, já mostrava que era muito rápido e um piloto muito agressivo. E em 1992, os carros da Benetton e da McLaren eram carros similares. Eles andavam sempre muito próximos, claro, muito atrás das Williams de outro planeta, de Nigel Mancio e Ricardo Patrese. E o Senna e o Schumacher se enfrentaram nas pistas já algumas vezes, começando com o GP do Brasil e Interlagos, onde os dois tiveram uma briga muito legal, um passou outro, o outro passou um e o Senna acabou abandonando por problemas de motor. E após aquela corrida, o Schumacher deu uma declaração para a imprensa acusando o Senna de fazer o brake test, que é quando o piloto da frente freia um pouco antes para forçar o cara de trás a dar uma freada mais brusca e quem sabe perder o controle do carro, isso tudo. E o Senna, quando ficou sabendo disso, ficou muito bravo, falando assim, Como assim? Eu não fiz brake test coisa nenhuma, eu estava com problema no motor, tanto é que eu já fui para o box e abandonei a prova. Então aí começou o primeiro entreveiro entre os dois. Mas aí, no GP da França, de novo, os dois iriam se encontrar na pista, mas dessa vez de um jeito não tão legal. Logo na largada, o Senna estava ali na terceira posição e estava ali disputando posições, o Schumacher vinha em quarto e tentou ali botar de lado para passar no Senna, mas acabou acertando o Senna na traseira, o Senna rodou e já ficou fora da prova ali mesmo. O Schumacher quebrou o bico do carro e conseguiu voltar para a pista, aí foi para o box, trocou o bico e voltou lá para o final. E aí, isso foi na primeira volta. Lá na volta 18, 19, começou a chover muito forte, o tempo fechou, escureceu, e que estava dificultando um pouco a visibilidade dos pilotos e a direção de prova resolveu dar bandeira vermelha. E aí os carros pararam no grid, com a corrida interrompida. O Senna, que já estava, já tinha, já estava, digamos, de roupa normal, já tinha trocado de roupa, já tinha tirado o macacão, quando ele viu que os carros estavam parados no grid, ele foi lá atrás do Mikael Schumacher. E segundo o relato do Livio Oricchio, ele já foi no Mikael Schumacher, já apontando o dedo e dizendo, olha, eu te respeito como piloto, mas só vim para te avisar que da próxima vez, quem vai dar primeiro sou eu. E aí, os dois continuaram ali conversando, o Senna falando, o Schumacher já meio que ficou ali ouvindo o que o Senna estava falando, e o Senna tirou os repórteres que estavam ali perto com o microfone, tirou o microfone deles, pegou o Schumacher pelo ombro, levou e os dois continuaram conversando. O Senna falou, o Schumacher também falou, aí ninguém mais ouviu o que os dois estavam comentando, estavam conversando, e aí ficou por isso mesmo. Depois o Schumacher voltou para a corrida, para a relargada, e fez uma outra barbeiragem, dessa vez em cima de uma Ligier, e acabou abandonando a prova. Quem também pagou o pato por essa fúria do Ayrton Senna, foi um grupo de crianças, que estavam ali na área dos boxes, e foram tentar pedir um autógrafo para o Senna, logo que o Senna estava voltando ali, ali da conversa com o Schumacher, e o Senna, segundo o Lívio Eurico também, falou, né, ó pessoal, hoje eu não vou dar autógrafo não, eu estou meio bravo, fica para uma próxima, né? E voltou para os boxes ainda puto da cara. O Mikael Schumacher comentou sobre essa discussão que eles tiveram em 2012, 20 anos depois, quando o Schumacher estava na Fórmula 1, ele falou que assumiu que o erro foi todo dele, que a culpa foi dele, e que o Senna, o que eles combinaram naquele dia, era que assim, qualquer coisa, qualquer problema que tivesse entre os dois, que eles iriam falar diretamente um para o outro, e não falar através da imprensa, porque através da imprensa era muito ruim, causava todo um clima, então eles fizeram, meio que fizeram um pacto ali, qualquer problema que tiver um contra o outro, eles vão decidir, eles vão resolver entre os dois, falar diretamente um com o outro, ligar um para o outro, tem um problema contigo, aconteceu isso, 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 e não falar através da imprensa, como o Schumacher tinha falado lá em Interlagos, no GP do Brasil. E outras coisas também que a gente ficou sabendo depois, que o Schumacher, o Senna falou, trouxe o Schumacher e falou, Schumacher, você está errado, você está errado, ponto final, você que está errado, você não pode fazer isso, você ainda é muito novo, tem muito para aprender, aquela coisa toda, aquele sermão do cara mais experiente para o novato, e o Schumacher, ele aceitou bem esses conselhos, vamos dizer assim, do Ayrton Senna, porque muita gente achou até que fosse sair uma briga ali, ou seja, se o Schumacher reagisse, se o Schumacher tivesse dado uma de Ed Irvine, como o Ed Irvine faria lá no ano seguinte com o Ayrton Senna, com certeza teria dado uma briga ali também. E esse foi a discussão dos dois gênios da Fórmula 1, contado aqui na Crônica do Botequim. Esse tema foi sugerido pelo Deverson Telles, em um comentário aqui, em uma outra Crônica que eu fiz, então deixe seu comentário aqui também, sugiram temas, sugiram coisas que vocês queiram que eu fale aqui, neste quadro Crônica do Botequim. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você gosta de histórias da Fórmula 1, como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal, ative as notificações, e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Valeu, muito obrigado, grande abraço, até o próximo e tchau.